Mais de 500 pessoas comemoraram os 60 anos da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão no evento organizado pela entidade na noite da quarta-feira. A CEFB conta hoje com mais de mil empresas associadas ligadas aos setores do comércio, indústria, serviços, agronegócio, tecnologia e inovação. Nessa história dos 60 anos, a associação esteve presente em todos os momentos para organizar, para contribuir naquele momento. Nós falávamos na busca do telégrafo, na vida de telefone, no asfalto, no sinal de televisão, nas questões de saúde, nas questões da educação. Todas as áreas da associação esteve sempre presente. Ainda durante a noite, o lançamento do livro A CEFB 60 Anos Conectada à Evolução. A obra conta a história da entidade desde sua fundação em 1962, com as principais realizações de cada um dos 30 presidentes. Bandeiras importantíssimas que a Associação Comercial, que a CEFB, levantaram e conseguiram e foram vitoriosas. A gente fica muito feliz em ver uma entidade dando certo, semeando o progresso, colhendo o progresso junto com a comunidade.